Ah, só tem esse mapa, velho. O mapa caiu. Eita! Eita, molho! Que mapa, velho? É, fi... Início da rodada! Está entendido! O cara escutou. Ô, moleque, fala que eu vou ler o sábio pro VT. Pra quem? VT. Ah, já eu falo. Assim que eu morrer eu falo. Inimigo atingido! Eu tô ficando doido, tem um cara aqui. Agora eu não posso sair daqui, mano. Porque eu acho que tem um cara aqui. Eu sei que tem um aqui que eu tô escutando um cavalo. Mano, eu tô ouvindo um cara aqui, velho. Não é possível. Tá treinando bem todo dia, mano. Eu fui treinar até mais cedo, né? Porque eu abri a live há cinco horas. O cara telou prédio! O cara telou prédio! É, pode. Aqui onde eu tô, o prédio! Aqui onde eu tô, o prédio! Ah, o cara trollou muito o Heimer. Meu Deus que eu tenho essa gente correndo. A equipe Bravo venceu! Que isso, só vê aí, Felipe. Eu lembro das antigas que quando entrava, se não me engano, eram oito servidores do Bravo. Não, era do Alpha. Era Alpha na época. Oito servidores lotados, lotados. Era muito bom, mano. Ah, o Bravo também tinha bastante brilho naquela época. O cara que me acerta as pessoas, ele tá mais pra mim, ó. Tá escrito agora, ele tá com 50 VHP. Tá terreno, hein? Eu vou morrer aqui, velho. Eu vou morrer aqui, velho. Olá, Jotas. O Betis mandou um salve. Mais um. Boa. Mais um, mais um. Boa, mulher. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Oi, YouTube! Ai, ai, o cara fez passe nas minhas costas, mano. Eu atirei... Ah, velho. Nossa, mano, esse é um Fanta. Ih, ia ser fantástico. O cara fez passe nas minhas costas. Eu achei que era... Ganada! O cara até quitou. E o cara da Live quitou. O cara que tá fazendo Live quitou, tá ligado? Mas fui trocar de arma, mano. A equipe Alpha venceu. O Brasil não dá XP vim pra França. Cara, a melhor coisa que você fez, mano. Ah, não fiz o traque bom. Início da rodada. Ah, mas é França, mano. Tinha outro país melhor, não? Alemanha, sei lá. Ah, mas a França é melhor que o Brasil. Ah, não. A França é o maior inimigo do Brasil, mano. Não, mas foda-se nisso. Mas a questão é que ela é melhor. Está entendido. Nel, 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 Nel. Eu vi, eu vi, mano. O que eu comprei? Ah, me lotou. Já está a XP nossa. A XP nossa já, mano. Primeira bala, mano. A bomba foi conquistado. Inimigo atingido. Eu escutei passos só aqui, mano. Só a cabeça. Ah, estou tonto. Estava indo. Eu vi o que eu comprei ali. Eu vi o que eu comprei ali. Eu mando uma jetagem. Inimigo atingido. A equipe Alpha venceu. Não, eu tive o que fazer, mano. Ah, tá. Já é estrangeiro. Início da rodada. Eu vou passar aqui, ó. Passar aqui, ó. Legião estrangeira, por isso França. Até o Delta já foi cheio. Já, mano. Ô, mano. Naquela época. O de... Cadê a sala? Ah, mano. Eu tava de faulha até agora, velho. Não saísse e veio. Não sei se você lembra, Black. Até o Charlie e o Delta tinha bastante gente. Mas quando você entrava lá só tinha um nubinho no Charlie e no Delta. Mas era. Mano, eu não sei se você vai... Você lembra quando eu lançou Outpost? Não. O jogo já estava bem decaído em 2014. Mano, eu não consegui jogar Outpost no Fox. Que já tinha acabado o Merck Prata. Eu tive que jogar no Delta, acredita? E todos os equipes armados, o Delta ou até o Delta IV, tava full. Inimigo atingido. Detalhe. Isso que o jogo já estava decaído. Foi em dezembro de 2014. Inimigo era decaído. Inimigo atingido. Então dá, galera. O cara telou prédio. Tá acabado. Tá acabado. Tá acabado. Tá acabado. E agora. E agora tá acabado. E agora tá acabado. Tinha. E agora tá acabado. Tinha de umВотra. E agora eu aproxei. Aboarder. Tem altamente. Tem como para entrar. Aboarder. Aboarder. A bomba foi botada O que? O que? Não, isso aqui não fez sentido não Por onde ele passou? Faltou o tanque Faltou o tanque Faltou o tanque Faltou o tanque Naquela marcação que eu faço Inimigo atingido Mano, por onde você passou? Oxe, eu saí do terceiro pela escada O Black não viu O Black tava atrás da van Certeza que foi a hora que ele entrou atrás da van e passou A equipe bravo venceu A hora que eu recarregar que eu agachei Que time mano Inicio da rodada Eu literalmente agachei pra recarregar e ele veio Não, foi a hora que falou que eu tava no terceiro que eu saí de lá Oxe Eu vi você ainda Ué, então não sei não O que? O que? O que? O que? Era pra você? Como tomou de morador? Não era não, eu tava atrás da parede já Eu tava atrás da parede Eu nunca abro o bagulho direto No seu insta O que? 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 Quem que eu tenho? O que é que eu tenho? Inimigo atingido Agora A equipe alfa venceu! Inicio da rodada! Mas essa do lado? Tá gripado! Bom trabalho! Eu quero falar aí, você corre dele... Eu vou fazer o que? Vou lá beijar ele! Volta aí, quanto que tá aí? 3x3 A bomba foi plantada! Meu Deus! Meu Deus do céu! O cara tá marcando lá! Você não me erra tiro, cara! Mano, olha o cara! A equipe alfa venceu! Errei dois tiros nele! Inicio da rodada! É uma disparidade, né? Eu já matou 17! Eu já matei 4! Parada da milha! Ele não é atingido! Mele! Mas você está jogando! Não é brincadeira... E aí... Não é uma espFrom, não é paradlee... Canja... Ah, eu to morto Toca naquele Inimigo atingido Vai ter mais um, boa Vão, vão, vão Com fome, tem meia hora pra poder comer ainda Calma não A bomba foi plantada Não Cara, não para pra digitar não Mano Ele é perigoso filho Ah, vou abrir meu chagadinho Vou fazer mais comendo chagadinho A equipe alpha venceu Ah Mota fome Inicio da rodada Vem, vem aqui Vem aqui ... Olha o carro, logo Inimigo atingido Amor A bomba foi plantada. Ah, levou, mano. Onde foi o carro? O cara no carro. Como assim? Meu Deus, velho. Atrás do carro azul na sua direita. Tem pressionidade também. Tem pressionidade também. O cara no carro. Como assim? Onde o canal. Ali o varaca. Cachavara ali. Boa. Terceiro andar. Em cima. Ah, não deu tempo. Mano. Salve o Corinthians. Acho que ele tá afundado. Início da rodada. Eternamente. Dentro do buracão. Não, não. Ah, eu não sei. Quem consegue cair uma com nós aí é triste. Ah. Acho que ele ia vir no escritório. Mas um. A bomba foi plantada. As três últimas partidas foi a mesma coisa, velho. Matando mais de 15. Não, não fala do Corinthians não, hein, mano. Não, não fala do Corinthians não, hein, mano. Falta a bêbada. Nossa, Corinthians, mano. Quero falar do Corinthians não, hein, mano. Eu tenho direito de falar também. Não, mas eu não quero falar dele não, mano. Mas eu quero falar dele. O carro tá aceleradão. Olha o Corinthians mal lixo. Ele tá aceleradaço, velho. Que roda, velho. O carro tá até de 40 por hora, mano. O carro tá acelerado, velho. É, mano. No carro. O carro. No carro.